E hoje foi dia de retorno às aulas no Campus 2 da Universidade Fevale. Muita movimentação e gente nova no primeiro dia do segundo semestre. Raquel e Ana são novas na universidade. As duas vêm da mesma cidade e são colegas no curso de moda. É uma expectativa muito grande, porque eu vou fazer todos os dias. E eu sempre ouvi falar muito bem do curso de moda da Fevale. Eu sempre quis fazer aqui e espero que me dê muito bem. Eu espero que ocorra tudo bem, porque na verdade é o meu primeiro semestre de faculdade. Eu não era aqui, eu comecei hoje. E eu vou fazer quatro cadeiras e com sorte vai dar tudo certo. São mais de 1.400 novos alunos ingressando na graduação. Para auxiliar os acadêmicos na hora de encontrarem suas salas e para esclarecer outras dúvidas, a Fevale disponibilizou vários pontos de consulta. Aqui no Lilás a gente tem o consulta de sua sala. Os alunos podem vir aqui, conversar com nós, tirar suas dúvidas. Tem os computadores aqui que eles podem colocar só o código. Eles conseguem acessar todas as salas e a gente indica também onde ficam os prédios. A gente tem a equipe também do Blackboard, do ensino à distância. Eles ficam aqui dentro do motorhome. Os alunos que quiserem esclarecer as dúvidas, estão com alguma dúvida, eles podem entrar e conversar com eles. Mas não são só os novos acadêmicos que estão pelo campus. Os veteranos também retornam para um novo semestre, cheio de novos desafios e reencontros. É sempre bom encontrar os amigos, conhecer as pessoas, os novatos do curso que começam agora e reencontrar os veteranos que já estão aqui há muito mais tempo que a gente. É sempre bom poder trocar experiências e isso é muito renovador. É sempre boa a sensação de volta às aulas, rever os colegas, a expectativa de nos professores, das novas disciplinas. Claro que é um pouco complicado voltar à rotina das aulas, mas é sempre boa a sensação de retomar. Calouro ou veterano é importante sempre que o estudante fique atento às informações e novidades pelo campus. Uma dica é o site Volta às Aulas, que serve para orientar os acadêmicos nesse início de semestre. As dicas são sempre as mesmas, tranquilidade, procurar localizar as suas salas de aula, seus horários, dúvidas, procurar a coordenação de curso. A sugestão também é que baixem o aplicativo Fevale, o aplicativo do aluno, que lá você também agiliza a vida do novo aluno e do aluno de maneira geral. Procurem o nosso atendimento Fevale e no período de 8 a 22 de agosto, então teremos os coordenadores fazendo a recepção aos novos alunos. Então também procurem no aplicativo ou aqui no atendimento como é que vai se dar esse processo. Mas é para que os novos alunos conheçam um pouco melhor a nossa instituição, conheçam o funcionamento, conheçam os detalhes do nosso dia a dia aqui no campus. E aí Obrigado.